Música Muito bem-vindo ao Planalto News. Hoje estou aqui novamente com a professora Maristela. Nós vamos falar um pouco aqui que a Prêmios entrou com uma ação civil pública na Defensoria e também uma ação criminal no Ministério Público Federal. Mas antes, vamos aos nossos parceiros. Floricultura Cidro. Plantas ornamentais, árvores, flores, rosas, gramados, floricultura em geral. Avenida Antero Lemos da Silva, número 2335. Telefones 3272 6025 ou 9612 9338. Muito bem, professora. Novamente, a Prêmios, com mais uma ação em defesa do professor de Cidrolândia, entrou com duas ações. Uma ação na Defensoria, para que a eleição, no caso, para concurso dos professores do ano de 2009, seja efetivado, que foi prorrogado por mais dois anos. E também uma ação criminal, sendo representado o prefeito Aribaço e também a prefeitura, em relação ao recurso do Fundeb. Como que essas duas ações estão em andamento aqui no município? Bom, Joel, essa ação civil pública, ela partiu do defensor público de Cidrolândia. Nós procuramos o defensor no ano passado, por volta de outubro, não me recordo se é setembro ou outubro, e colocamos para ele que os professores de educação infantil teriam o concurso prorrogado até a data de setembro, 23 de setembro, se não me falha a memória. E que havia muitos professores contratados na educação infantil. E que, de acordo com a legislação municipal, dá-se a preferência aos que estão aguardando ser chamado em concurso público. Diante dos documentos apresentados ao defensor de Cidrolândia, o doutor Gustavo, esse defensor acolheu a nossa denúncia, a nossa queixa, e ele entrou com uma ação civil pública. Foi o doutor Gustavo quem moveu essa ação civil. E agora, em relação a essa ação criminal, sendo representada o prefeito Aribaço e a prefeitura, em relação ao uso do Fundeb, como é que está aí essa ação? A nossa associação, o ano passado, ela não teve muito êxito nas procuras aqui em Cidrolândia de respostas. Nós encaminhamos vários ofícios para a prefeitura, para a Secretaria de Educação, para o Conselho Municipal de Educação, para o Conselho do Fundeb, e não tivemos respostas dos valores utilizados dos recursos do Fundeb. Diante disso, dessa ausência de respostas, nós procuramos o Ministério Público Federal. No Ministério Público Federal, nós apresentamos documentos onde comprovavam a nossa denúncia, publicações em diário oficial e outros documentos relativos, e o Ministério Público Federal acatou a nossa denúncia e encaminhou para a Polícia Federal, para uma ação que envolve a administração pública. Então, nos foi informado, dia 15 de janeiro, que nós estivemos no Ministério Público Federal, que estaria em ação de inquérito policial na terceira região da Polícia Federal, que fica em São Paulo, que é onde vai ser investigado, mas isso é um processo muito lento, e a gente aguarda respaldo dessa situação. Mas eu só quero lembrar que os documentos que nós apresentamos foram de 2014 até agosto de 2014. E nós estamos aguardando o que acontece agora. Professor, obrigado pelos seus esclarecimentos, parabéns pelo seu trabalho aí na Apremes. E você, amigo, continua ligado na TV Planalto, no Planalto News. Um grande abraço. E aí